Foi Deus quem me deu Esta minha voz Meu oxigênio é cantar Ontem era eu Hoje somos nós Há sempre alguém pra me ajudar Encontrei carinho No aplauso que você me dá Ninguém vai sozinho Juntos poderemos caminhar Unidos na amizade Na canção Vem cantar, vem cantar, vem Vamos cantar Vem cantar, vou cantar, vem Unidos na amizade Foi Deus quem me deu Esta minha voz Esta minha voz Meu oxigênio é cantar Ontem era eu Hoje somos nós Há sempre alguém pra me ajudar Há sempre alguém pra me ajudar Encontrei carinho No aplauso que você me dá Ninguém vai sozinho Ninguém vai sozinho Juntos poderemos caminhar Unidos na amizade Unidos na amizade Na canção Vem cantar, vem cantar, vem Vamos cantar Vem cantar, vou cantar, vem Unidos na amizade Na canção Vem cantar, vem cantar, vem Vamos cantar Vem cantar, vou cantar, vem Unidos na amizade Na canção Eu juro que é pra casar Com lua de mel, com o véu Escrito no papel Que é pra valer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Me deixa te namorar Eu juro que é pra casar Me dá um abraço Não tira pedaço E o que eu faço É pra valer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Quero acordar de manhãzinha Com você sempre na minha E eu na sua sem fudor Quero ao chegar Sempre a noitinha Te cobrir meu bem todinha Com o meu mais puro amor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E eu na sua semelte Quero te namorar Eu juro que é pra casar Me dá um abraço, não tira pedaço E o que eu faço é pra valer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Quero acordar de manhãzinha Com você sempre na minha E eu na sua sem pulmão Quero ao chegar sempre a noitinha Te cobrir meu bem todinha Com o meu mais puro amor Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu corpo junto do teu corpo, e minha mão na tua Eu ia te amar dançando, no meio da rua Louco, louco por você sou louco Louco, muito louco, louco por você sou louco Louco, louco por você sou louco Você vai perceber, que eu sou louco Meus olhos são confetes, meus dedos são as serpentinas Suor brilhando no teu corpo, feito purpurina Eu me agarrando com você, meu Deus Meu Deus, que coisa louca Delírio, transe, o que vier, ainda é coisa pouca Louco, louco por você sou louco Louco, muito louco, louco por você sou louco E você? Louco, louco por você sou louco Você vai perceber, que eu sou louco Eu sou louco por você Louco, louco por você sou louco Louco, muito louco, louco por você sou louco E você não se fraca Louco, louco por você sou louco Você vai perceber, que eu sou louco Louco, louco por você sou louco Louco, louco por você sou louco